Vamos Vamos Una era Cad video humaner Noticias de beber Telefone que ayudan o erzählt Mantene su boca a boca味 Una era Una era Noticias de bebé Una era Sinó vento Cad video humaner Tenta pensar na, baby, gosta de vera. Ora que solvi em mansí, ora que solvi em raia, na pega a minha viola, canta aqui como sonha. Ora que solvi em mansí, ora que solvi em raia, na pega a minha viola, canta, baby, gosta de vera. Baby, gosta de vera. Atácalo! Vamos! Sola, 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 sola. Na pera, se nunca cansa, noticia de lungiu, lungiu, lungiu. Na pera, cada dia que solvi em mansí, noticia de baby. Telefone que chiaman e encarta encarissimi, nem mantegni a riboca pa boca, ui. Na pera, na pera, noticia de lungiu. Na pera, nesse cuvento, cada dia que man senta pensana, baby. Gosta de vera. Ora que solvi em mansí, ora que solvi em raia, na pega a minha viola, canta aqui como sonha. Ora que solvi em mansí, ora que solvi em raia, na pega a minha viola, canta, baby. Gosta de vera. Baby, gosta de vera. Gosta de vera, baby. Gosta de vera. Não te diga, não te diga Não te diga, não te diga